E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises aí pros jogos que acontecem nesse dia 27 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta aqui do canal, beleza? Então vamos lá, isso é muita enrolação pros jogos de hoje, começando aqui por Fluminense contra o Internacional, o Fluminense chegou aqui após eliminar o Olímpia e o Internacional conseguiu chegar às quartas de final da competição eliminando o Bolivar. O Internacional reforçou a equipe trazendo alguns jogadores aí na Libertadores, o Fluminense já tem um time de qualidade, vem mantendo a base, tem seu treinador que também é treinador da seleção brasileira, tem o retorno do Ganso aí pra essa partida, o Ganso tava um mês sem jogar, então a depender das condições dele ou ele começa jogando ou entra no segundo tempo, é um reforço de peso pra equipe do Fluminense que tem todos os seus titulares à disposição. Então, Fluminense jogando dentro de casa com o futebol que vem jogando, né? Eu acredito que vença essa primeira partida, minha sugestão de aposta é vitória do Fluminense a 1,80 lá no 88bet, beleza? Depois nós vamos aqui pra Sul-Americana, temos um jogo do LDU de Quito contra o Defensa e Justiça, time equatoriano contra um time argentino. Nessa partida aí, o LDU deve impor seu ritmo de jogo já dentro de casa, até porque precisa buscar um resultado, eu acredito que sai ao menos um gol no primeiro tempo e uma tendência pra esse jogo também, além de uma vitória da LDU, é um jogo propício a gols, analisando a média de gols das equipes, analisando o estilo de jogo também. Então pode estar entrando aí tanto a vitória da LDU quanto o acima de 2,5 ou acima de 1,5, fica a seu critério fazer a sua escolha, beleza? Mas eu deixo essas opções de apostas aí pra esse confronto. E depois nós teremos aqui São Paulo e Coritiba, campeonato brasileiro. São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, né? Título que conquistou recentemente. Vai pra esse jogo não com seus titulares, sim com os reservas. Então o São Paulo vai com os reservas pra esse jogo, né? Até porque tem jogador que tá machucado, né? O Caleri deu uma declaração lá que jogou lesionado, que agora vai fazer uma cirurgia. O Arboleida se machucou no jogo da final. Então São Paulo aí vai com todos os reservas, né? Até porque os titulares merecem uma folga. E o Coritiba vai pra esse jogo. Por mais que o Coritiba precise muito do resultado, tem o Machuinha alto. É um time que é o último colocado no Campeonato Brasileiro. Mas pra esse jogo ainda conta com desfalques no sistema defensivo. Um tá suspenso, o outro tá machucado. Então a zaga do Coritiba vai reserva, né? A dupla de laterais vai titulares, mas a dupla de zaga vai reserva. Então isso propicia um jogo pra mais gols. Acredito aí que seja jogo pra gols. Reservas do São Paulo jogando contra o Coritiba. Eu acredito no jogo pra gols. São Paulo pode vencer? Pode. Mas as odds estão baixas, né? 1,40 pra vitória de São Paulo. Um time reserva. Enquanto que o acima de 2,5, por exemplo, paga aqui 1,90 lá na 8-8-bet. Então essa é a sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, beleza? E como opção de dupla do dia, nós selecionamos aqui o LDU acima de 1,5, o jogo da LDU contra o Defesa e Justiça e o São Paulo contra o Coritiba acima de 1,5 também. Então essa duplinha aí pra hoje, pra dobrar o investimento. Estamos tendo uma margem de acerto muito boa na dupla do dia, né? Se você ainda não tem conta, na 8-8-bet, que é a casa que eu utilizo pra eles, as minhas apostas, link na descrição, né? Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o engajamento do canal que tá voltando agora aos poucos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.